Então, nessa aula de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo das atribuições do agente comunitário de saúde segundo a Política Nacional de Atenção Básica, tá? Então, na aula anterior, eu trouxe aqui para vocês as atribuições específicas e hoje eu vou dar continuidade a essas atribuições. Hoje eu vou falar especificamente sobre algumas atribuições que ele coloca aqui que são realizadas em caráter excepcional. Então, é importante a gente frisar bem isso aqui, que essa atividade que o agente comunitário vai realizar é de caráter excepcional, tá? Não são atribuições de forma rotineira, é de forma excepcional, ou seja, quando realmente houver necessidade. Mas existe aqui alguns critérios para que ele possa realizar essas atividades de caráter excepcional. Essas atividades, elas devem ser assistidas por profissional de nível superior, tá? Ou seja, o enfermeiro ou médico, né? Deve estar junto com esse profissional, com esse agente comunitário, num atendimento ali que requer a realização dessa atividade de caráter excepcional. O outro critério é que ele deverá ter feito um treinamento específico e ter recebido equipamentos adequados para a realização dessa atividade. Então, aqui não está dizendo que o ACS tem que fazer um curso de enfermagem, de auxiliar ou de técnico. Mas ele precisa ter um treinamento específico para ele realizar essas atribuições, precisa conhecer, tá? Então, precisa saber a técnica correta, né? Para não ter informações errôneas, tá? Nos dados de saúde daquela pessoa. E diante vai ser assistido lá pelo profissional de nível superior. Então, ele precisa realizar esse treinamento específico e vai receber esses equipamentos adequados em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência, certo? Então, vamos lá começar aqui pela primeira atribuição, que é de caráter excepcional. Estamos lembrando aqui que esse agente comunitário precisa ter um treinamento, precisa estar seguro realmente daquilo que ele está realizando, tá? Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e agravos, tá? Então, esse agente comunitário, ele vai ser treinado, ele vai passar por um treinamento, onde ele vai aprender a aferir a pressão arterial. Parece ser simples, mas não é, tá? Embora hoje já tenha vários aparelhos, né, digitais, que o próprio paciente já faz essa medição, essa aferição no domicílio. Mas nós estamos falando aqui do agente comunitário, tá? Então, ele vai aferir a pressão arterial. Ele não dá diagnóstico, tá? Mas ele precisa entender, pelo menos, né, os valores de normalidade da pressão arterial. Tá, gente? Então, ele precisa conhecer para que ele possa fazer orientações de saúde, tá? Ele não vai prescrever medicamento, né, nada disso. Ele precisa ter esse conhecimento da técnica da aferição da pressão para ele fazer orientações de saúde, promover saúde, prevenir doenças e outros agravos, tá? Se um paciente já hipertenso, já faz uso de medicamento, então, ele vai orientar, né, que ele precisa tomar, continuar tomando seu medicamento no horário certo, tá? Caso seja necessário, né, um atendimento ali com o médico, ele vai fazer o agendamento para rever ali a receita desse medicamento. Então, ele não vai fazer diagnósticos, né, a partir dessa aferição da pressão arterial, mas ele precisa ter, pelo menos, o conhecimento para saber que, em que situações ele vai, que ele deverá verificar essa pressão arterial, que tem toda uma técnica, uma orientação para verificação. E, a partir dali, ele vai traçar ali o seu objetivo, né? Se é o momento de uma consulta médica, uma consulta de enfermagem, tá? Orientar sobre medicamento, uma alimentação mais saudável, então, ele pode fazer isso. Segunda atribuição, realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para acompanhamento de casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes de atuação na atenção básica. Então, durante a visita ali, né, do agente comunitário, aí ele vai visitar naquela família, tem ali uma pessoa com diagnóstico de diabetes, tá? E faz uso ali de insulina, né? Então, em geral, pacientes diabéticos, né, que fazem uso de insulina que precisam fazer o automonitoramento da glicemia capilar. É importante lembrar aqui, ó, que ele deixa claro que essa medida da glicemia capilar é para acompanhamento de casos diagnosticados de diabetes mellitus, tá, gente? Então, pacientes que fazem uso de insulina, que têm diabetes, é que precisam fazer o automonitoramento ali da glicemia capilar para a tomada da insulina, tá certo? Ou segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica, tá? Então, se houver necessidade, é uma atribuição excepcional. Então, agente comunitário vai ser treinado a técnica de como medir a glicemia capilar, tá bom? A aferição da temperatura axilar durante a visita domiciliar. Então, chegou lá, né, o paciente está queixando febre alguns dias ou no dia da visita, então, a temperatura é um dado que pode ser mensurado, tá? Então, se ele for treinado, tiver segurança, né, para fazer essa aferição, ele vai ter, ou se ele tiver um instrumento, ele pode fazer essa aferição da temperatura axilar para ele traçar aqui também cuidados, né, de promoção de saúde para esses usuários. Realizar técnicas limpas de curativo que são realizadas com material limpo, água corrente, soro fisiológico, cobertura estéreo, com uso de coberturas passivas que somente cobrem a ferida. Tá? Então, olhando aqui para essas técnicas, são técnicas, né, realizadas pela enfermagem, pelo auxiliar, pelo técnico, pelo enfermeiro. Nesse caso aqui, essa técnica limpa de curativo, são aquelas feridas fechadas, né, com sutura, tá limpinho, tá seco, não tem nenhum problema, não tem sinais flogísticos ali de infecção. Então, ele pode fazer essa limpeza só com soro ou água corrente, tá? E às vezes o próprio usuário já, né, o próprio paciente, ele já faz isso em casa, ele é orientado. E aí o agente comunitário, se ele tiver segurança e for treinado, ele pode fazer também essa limpeza, né, esse curativo, que é um curativo simples, tá? Orientação e apoio em domicílio para a correta administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade. Então, aqui não está falando para ele aplicar o medicamento, mas ele vai fazer a orientação e apoiar no domicílio esses usuários, né, esses pacientes que precisam, né, tomar algum medicamento. Então, ele vai estar orientando pacientes idosos, por exemplo, que moram sozinhos, né, pacientes acamados ou que não tem nenhuma pessoa responsável que possa fazer essa administração correta. Então, ele vai orientar e apoiar esses pacientes. Importante ressaltar aqui que os ACS só realizarão a execução dos procedimentos que requeram capacidade técnica específica se detiverem a respectiva formação respeitada à autorização legal, tá, gente? Então, ele coloca aqui, ó, que o profissional, né, o agente comunitário, ele só poderá realizar essas atribuições de caráter excepcional após uma capacitação técnica. Então, para isso, né, os próprios gestores locais podem realizar essas capacitações técnicas para o agente comunitário de saúde, tá bom? Então, respeitando aqui a autorização legal, tá, gente? Então, são essas atribuições específicas, né, excepcionais que deverão ser realizadas pelo agente comunitário de saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto